O Amazonas tem o primeiro caso de febre chikungunha, foi uma turista venezuelana. Os detalhes com a repórter Maritana Santos. De acordo com o Instituto Evandro Chagas, o resultado do exame da venezuelana foi positivo. Do outro caso investigado, do colombiano, foi negativo. A paciente infectada já voltou ao seu país de origem e foram tomadas todas as medidas, inclusive o bloqueio sanitário. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas, até o momento não há o vírus no estado, mas é preciso reforçar a atenção porque temos a circulação do mosquito. A infecção pelo vírus chikungunha provoca sintomas bem parecidos com os da dengue, porém com dores articulares bem mais intensas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada Maritana. E a terceira galeria de camelôs deve ficar pronta até junho do ano que vem. 600 camelôs já foram retirados das ruas do centro de Manaus. A mudança foi feita há oito meses. Tempo suficiente para tanto os lojistas quanto os pedestres notarem a diferença. Melhorou muito, né? Porque a gente andava caindo no meio da rua, né? Tropeçando umas pessoas nas outras. Então a cidade fica mais bonita. E espaço garantido para a estátua viva. Ficou mais espaçoso, entendeu? As ruas mais limpas, as calçadas. Ficou ótimo, ficou dez. A avenida Eduardo Ribeiro foi a que mais mudou. E a tranquilidade nas calçadas trouxe mais clientes. Hoje o cliente, eu acho que ele vê o centro de uma outra forma. Ele vê isso, a mudança do sistema do centro. A gente até ouve de hoje com os clientes. Ele vê, ele sente mais seguro, ele sente o conforto. Na rua Henrique Martins, as vendas dobraram nessa loja de esportes. Deu uma melhorada com certeza, né? A visão, os clientes passam na rua, eles vêm bem melhor, as lojas, né? O cliente fica com mais opções para olhar na rua, ver as variedades, a mercadoria que tem. Principalmente o pessoal de ano, né? 600 camelôs deixaram as ruas e foram realocados nas duas galerias já inauguradas. A terceira vai funcionar no Terminal 4, na Zona Leste. O T4 tem uma estrutura muito maior, numa área de 30 mil metros quadrados, em torno de 14 mil de área construída, com vagas para 800 lojistas ou novos permissionários, novos microempreendedores. Nós temos pista de caminhada, quadra poliesportivas. A ideia é deixar as ruas e as calçadas do centro de Manaus totalmente livres até junho de 2015. É, e na correria para atrair consumidores, os lojistas de Manaus anteciparam a decoração de Natal. E opções não faltam. É só olhar a vitrine para entender que o Natal do comércio foi antecipado. Eu achei muito legal, uma decoração boa. Geralmente a gente não vê uma decoração tão detalhada quando a gente vê nessa loja aqui. Gostei muito. As vitrines já chamam a atenção. Agora aqui dentro da loja, ainda mais. A decoração é assim, cheia de luzes e cores. Mas tudo isso tem o objetivo, aumentar as vendas em até 20%. É justamente para dar tempo de o nosso consumidor, a nossa dona de casa, o nosso lojista, dar tempo de eles se prepararem para as compras do Natal, para a preparação da casa, para a decoração do consultório, do escritório, das lojas. Então, para dar tempo de nossa clientela se preparar e vir conhecer todas as nossas novidades. Muito colorido, nas prateleiras tem de tudo para a decoração de Natal. Quem entra na loja se surpreende. Volta a ser criança, passando por aqui, veio tanta coisa de Natal. A gente fica impressionado. E as lojas também seguem uma tendência. Este ano, os clientes decidiram antecipar as compras de decoração. Ano passado o pessoal veio mais tarde e esse ano vieram mais cedo a procura do enfeite natalino. Se você deixa para depois, vai sair muito caro. Então, a gente já compra. Eu já comecei a comprar desde setembro. Lourdes veio cedo e tem motivo. Evitar a correria. Quando estiver próximo ao Natal, já tem muita gente. E agora tem poucas pessoas olhando e é mais fácil da gente fazer compras. E tem novidade. Que tal a decoração inflável? Mas as árvores de Natal não perdem espaço. As tradicionais vão de 40 até 500 reais. As mais modernas, de LED, custam de 340 a 1.200. Nesta loja, no centro de Manaus, o cliente ainda conta com a ajuda de uma decoradora. Os clientes vêm à loja, já fazem as compras do Natal. E pegam as flores, o material e trazem aqui na mesa e a gente monta conforme o cliente quer. Não é por menos que o Natal é a data preferida do comércio. As vendas iniciam cedo e é bom economizar. Ainda tem os presentes pela frente. O Jornal em Tempo dessa segunda termina aqui. Você pode rever as nossas matérias na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo e pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que amanhã o Jornal em Tempo começa às 5h15 da tarde. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho